Bem, vamos lá. Essa tarefa aqui é a tarefa de Artes e Geografia, Domínios Morfoclimáticos e Cartografia Fantástica. A gente vai usar um software chamado Wonder Draft. Se você só tem um Chromebook e não tem mais nenhuma outra opção, a não ser um Chromebook, por favor, leia essas instruções aqui e me procure, tá? Ou você fazer um desenho à mão ou usar um notebook do colégio. Bem, as instruções não estão aqui à toa, vocês conseguem fazer isso sozinhos, sem precisar da minha ajuda, mas é interessante também ver esse tutorial, tá? Esses outros tutoriais que tem aqui, a partir do não recomendo, eles são do RPG, então eles estão voltados, né? O texto deles está voltado para o RPG, mas a lógica é igual. Então vocês podem usar esses tutoriais aqui ou até outros da internet para entender melhor o Wonder Draft. Bem, se você tem Windows no seu notebook, no seu computador, você vai usar esse link aqui do Windows para baixar o aplicativo. Ele é pesado, tá, galera? Vocês fazem o download aqui, ele vai demorar bastante e vocês vão instalar ele. Eu tenho aqui o arquivo no meu computador do Windows e para quem tem Mac vai usar o arquivo de baixo, né? O link de baixo. Vocês vão clicar, vão abrir, aceitar as opções e ele vai instalar como qualquer outro tipo de software, né? Se você tem Mac, né? Apple, usa esse aqui de baixo. Se você tem Linux, fala comigo que eu também tenho um link diferente, tá? Instala e abre e vamos testar o nosso aplicativo do Wonder Draft. Vai aparecer uma peninha que nem essa daqui. A gente abre. Não instala no começo os pacotes prêmios. Eu acho que eu nem coloquei link para vocês fazerem isso porque não precisa, tá? Começa a ficar muito pesado. E está aqui o nosso Wonder Draft. Ele já abriu. Eu vou vir aqui em New se eu vou começar ou Open se eu já comecei. Então aqui em New. Map. A gente vai escolher o Template. Tudo bem escolher o 720, tá, gente? Porque depois eu ensino, se vocês me derem o arquivo original do Wonder Draft, eu aumento a qualidade, tá? Então, além de que o seu computador seja muito, muito bom, você pode vir aqui em Full HD. Eu trabalhei no meu em 4K. Só que assim, travou muitas vezes. Eu sugiro ir no HD. Aqui vocês decidem se querem ele vertical ou horizontal. Eu gosto ele horizontal. E aqui eu sugiro vocês testarem, tá? Mas um que é bem legal mesmo é esse Worn aqui, tá? Podem brincar e escolher qualquer um deles. Que talvez demore um pouco. E ele abriu. Como está na descrição, rolagem do mouse mexe nos símbolos, mas quando você segura o Ctrl e rola, né? O scroll wheel do mouse, ele dá zoom. O espaço segurado com um clique, arrasta de um lado e para o outro. Ctrl Z, volta, que nem no Photopea. Tá bom? E, deixa eu pegar aqui qualquer coisinha. Vocês estão vendo aqui size, né? Eu vou usar a rolagem do mouse. Ela aumenta ou diminui. A mesma coisa vai valer para as figuras. Então vamos por etapas aqui, só para entender as ferramentas, tá? Rapidinho. Porque isso já tem um outro tutorial que explica melhor. Mas aqui a gente constrói continente. Pode ser dessa forma. Ou dessa outra forma. E aqui tem níveis, né? De intensidade. A gente também pode tirar de uma maneira natural. Ou simplesmente apagar. A gente pode também clicar aqui no laço, na ferramenta de laço. Que é igualzinho do Photopea e Photoshop. Clicar duas vezes e decidir se eu quero preencher, por exemplo. Tá? Ou cortar ou copiar. Deixa eu criar uma massa de terra. Exemplo aqui. Ou até a gente pode clicar nesse símbolo. Que ele gera para a gente um continente aleatório. Não gostaria que vocês fizessem isso. Tá? Aqui em água. A gente pode ou desenhar. Desculpa, perdão. Nessa primeira opção. Mudar aqui os valores da água. Cor. Tá? Tudo mais. Ou criar rios. Com intensidades diferentes. É só ir clicando. Quando você chega num momento de água. Aqui, ó. E duas vezes. Ele entende que é um rio. Ou lagos. Dá para aumentar e diminuir também. É randômico, tá? A gente pode desenhar. O nosso rio. Na raça também. Com o mouse. Ou apagar. Ele entende que ele só vai apagar a água. E a gente pode mudar a cor. Deixa eu apagar essa parte. Bem. Símbolos é com certeza a parte mais legal desse aplicativo. Aqui em castelinho. Vocês já vão ver. Ponte. Que é um exagero. Cliffs, né? São penhascos. Símbolos. Castelos. Estou usando a rolajinha do mouse para aumentar e diminuir. Para fazer cidade. Tem de várias cores. Você pode trocar aqui as cores. Alguns tipos de árvore. Campos. De. Agricultura. Plantações. Gente. Brinquem. Tem muita coisa divertida aqui. Muita coisa mesmo. Eu já tenho. Alguns. Pacotes. Mas. Vocês não precisam baixar em nada. O que vem aqui já é muita coisa. Muita coisa. Mesmo. Em árvores. Mesma. Mesmíssima coisa. A gente tem as árvores aqui. Tipos diferentes. Tá. É. Percebam que. Olha o que legal. Esse aqui é tipo um mangue, né? Cada vez que eu clico. Ele troca. Se eu seguro. Ele. Desenha bastante. Tem essas opções também pra brincar. Essas árvores que estão. Em preto e branco. A gente pode colorir depois. Vindo aqui em. Terra. Um pincelzinho. Vou decidir aqui. Aqui. Quer ver? É. Filtro. Somente. Árvores. Eu clico no verde. Ele vai pintar só as árvores. Posso até criar. A minha própria cor aqui. Tá? Só o chão agora. E aí. Não pinta árvore. Funciona pra todos os objetos dessa cor. É. Na minha opinião. Montanhas. É a parte mais sensacional. Porque tem muitos tipos de montanha. E da mesma forma. Ela vai criando cordilheiras. Né? Cordilheiras. Posso estar falando errado. Isso. Tem vários tipos. Tem até nuvenzinha. Tem vulcão em algum lugar. Aqui. A borracha apaga somente os símbolos. Tá, gente? Ele não apaga outras coisas. E caso eu tenha feito um símbolo específico. Deixa eu pegar um símbolo. X aqui. Deixa eu pegar um símbolo específico. Deixa eu pegar um símbolo específico. Deixa eu pegar um símbolo específico. Mas se eu clico aqui nessa setinha e clico no objeto. Eu consigo colocar ele num layer acima ou abaixo. Que nem no Photoshop. E aqui, ó. Em Overwrite. Eu posso colocar um número a mais, ó. Dois. Olhem pra montanha. Cresceu bem mais. Tá? Também funciona o contrário. Pra diminuir muito. Mas como eu já disse. No tutorial anterior. Não façam no tamanho mínimo, tá? Senão a qualidade vai ficar muito complicada. De enxergar. E vocês também de trabalhar. Imagina fazer umas montanhas desse tamanho. Como vai dar trabalho pra fazer esse mapa. Beleza, galera. Usem os outros tutoriais, tá? Pra entender melhor. Mas se forçando, vocês vão conseguir. Não precisa mexer em regiões. E aqui em Labels. É pra texto. Isso é bem legal. Eu clico aqui. Eu clico. Crio um texto básico. E eu posso nomear. As coisas, tá? Se vocês quiserem. A gente não tá pedindo isso na tarefa. Vale. Encantado. Aqui eu mudo a cor. Aqui eu mudo a cor da linha. A grossura da linha em volta. Com o preto em volta do Vale Encantado. Se modificando. Quando eu aumento aqui. A cor em volta. Agora vai ser branco. Alinhado ou não. Se ele é curvado ou não. Pra cima ou pra baixo. O espaçamento das letras. A distância entre uma e outra. Aqui. A fonte. Aladinho. Bilbo. Tem poucas fontes, tá? E aqui pra movimentar. Você segura. Nesse quadradinho. Ou aqui na setinha. Pra girar ele. Bem. Salvei. Quando eu salvo. Presta atenção. No meu computador. Ele salve em downloads. E ele vai salvar como. Com esse formato aqui. Ó. Ponto. Underdraft Map. Isso vai precisar estar na tarefa. Tá? E se você quiser que eu mexa. Ou te ajude. Você precisa me mandar isso aqui. Tá? Esse arquivo. Você só consegue abrir ele. Que nem um PSD. Né? Só com o software. Dele. No caso. Underdraft. Salvei. O arquivo. Né? Bruto. Que eu vou colocar. Teste. Tá salvo. Então ó. Quando eu for ver na pasta de downloads. Ó ele aqui ó. Ele tá com. Esse simbolozinho de peninha. Ponto. Underdraft. Eu só consigo abrir ele com o Underdraft. Agora eu quero salvar a imagem. Pra enxergar. Né? Vamos supor que tá pronto o meu mapa. Eu venho aqui em menu. E agora eu posso colocar. Criar mapa detalhado. Aqui ele vai me criar um mapa com uma qualidade absurda. Isso vai travar um pouco o computador de vocês. Se não der certo. Né? Você tem que ter essa opção. Não tem problema. Você me avisa. É só me mandar o arquivo original. Que eu faço isso pra você. Se não você vem aqui em exportar. Tamanho. Ou duas vezes. Ou normal. Tá? PNG. Ou JP. Não precisa selecionar isso. Dá um OK. E dá um nome. Talvez ele demore um pouquinho. E tá aqui a minha imagem. Meu mapa em PNG. Pra poderes azul. Tá bom, galera? E aí vocês adicionam na tarefa. O que mais eu tenho pra falar sobre esse mapa? O que mais eu tenho pra falar sobre esse mapa? Aqui a gente tem uma ajuda com o manual. Muito fácil. Aqui é pra colocar o download que vocês façam. Porque ele também entende PNG. Você pode até criar o seu próprio pincel. Mas isso é outro assunto. O tema a gente pode mudar no meio. Importar alguma imagem específica. Então, por exemplo, eu quero pegar qualquer coisa aqui. Essa imagem. Ela entra aqui como se fosse continente. Então, não dá muito certo. Eu ensino no outro tutorial a usar o overlay aqui. Pra você colocar uma imagem por baixo. Pra desenhar em cima dela. Mas isso eu acho que vocês podem ver o outro tutorial. Eu uso isso aqui como máscara. E eu consigo desenhar por cima. É isso. E eu consigo desenhar por cima.